Olá, boa tarde pra você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. É a primeira reunião com matérias para análise na ordem do dia. Sete vetos do governo a projetos aprovados na legislatura anterior estão em pauta para votação. E novas matérias apresentadas pelos deputados eleitos e reeleitos só podem ser apreciados entrar em pauta se esses vetos forem analisados. Acompanhe os trabalhos com a gente. Os caramossos, os caramossos é gente boa. Pedir aos colegas deputados que possam marcar suas presenças. Nós temos visivelmente coro, mas apenas registrado 15 parlamentares. Aonde, cumprimentando a todos os homens e mulheres desse parlamento, havendo coro e invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido ele. Deputado Alcântaro, para poder fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Se o deputado Alcântaro estiver preparado, não estiver, o nosso caregário está aqui já pronto. Nesse sentido, solicita tudo e se coloque em posição de respeito. Só puxar o botão para cima. Senhor Presidente, a comando do nosso capitão, João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado. Nesse momento, fica dispensada a leitura da sessão anterior, porém declaro a mesma aprovada, conforme disponibilizada no site da Assembleia. Regista a presença das deputadas Irine Lopes, Raquel Lessa, Janete de Sá, e a nossa deputada... O copo aqui ao lado, Camila Valadão. Pronto. Eu... Pois não? Pela ordem, Presidente. Pela ordem. Presidente, só fazer o registro do vereador Hélito Vicentini, nosso presidente da Câmara Municipal de Linhares, o vereador Juninho Buguiu, nosso vice-presidente, o nosso vereador Tobias Cometes, que vieram hoje prestigiar a nossa sessão e tratar de assuntos importantes para o Norte, para a cidade de Linhares. Ok, está feito o registro. Recebo os cumprimentos do nosso deputado Lucas Scaramuza, também se somando ao cumprimento da mesa diretora, uma satisfação ter aqui representantes do Poder Legislativo e outras personalidades daquela cidade, lideradas por V. Exª aqui nessa casa. Obrigado, Presidente. Pergunta aos deputados se querem fazer registro do Minuto de Silêncio. Graças a Deus, não, porque significa que ninguém morreu. Passamos, então, a fase do expediente, nesse caso, para simples despacho. Do item 1 ao item 8, o trato de projeto dos senhores e seus deputados e da mesa diretora, o despacho para todos os itens é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência, exceto o item número 4, cujo despacho é a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 9 ao 18, o trato de requerimento de informações oficiais do deputado Calegari, capitão Assunção, despacho único para todos os itens é, oficice. 19, requerimento 27 do 23, deputado Pablo Muribeca e outros, defiro a Secretaria para providenciar ato de criação da frente parlamentar. Do item 20 ao 29, requerimento de desarquivamento de proposições, de despacho para esses itens é, defiro, 30, requerimento 27 do 23, deputado Sérgio Meneghelli, com base no artigo 305, 2 do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde, por 14 dias. Também defiro a Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, nesse caso sujeita à deliberação, carecendo de quórum, mínimo 16 parlamentares, temos 20 registros, chegando ao 21º agora com o nosso bispo, em crime de urgência, 09, 2003, da mesa diretora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 32 ao 45, tratam-se de indicações, senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu queria consultar os colegas deputados, deputado Casagrande, ou secretário Casagrande, que nós pudéssemos encerrar aqui a sessão, nesse momento, marca a presença, Dari, porque como nós temos aqui a alteração e a adequação das comissões, restam apenas duas, que está, inclusive, no projeto de resolução. A comissão de criança e adolescente e de política sobre drogas, que está sendo fracionada, criando duas comissões e não uma, e a recomposição da comissão de cidadania e direitos humanos. Ok. Nessa sessão. E direitos humanos. A gente faz a votação do veto. São sete vetos na pauta. Pedir aqui uma celeridade aos colegas deputados, até para quem queira se manifestar, colocando a manifestação que está prevista aqui no regimento para o final. E a gente convocaria uma extraordinária e aí, de uma vez por todas, já teríamos a composição das comissões pronta para que todos os parlamentares possam fazer a eleição delas. Deputada e ministra Irine Lopes. Presidente e demais colegas, a minha questão é o seguinte, eu tenho o ponto 4, o quarto veto, diz respeito a uma matéria de minha autoria, que, na legislatura passada, não houve tempo para dialogar com o então líder do governo, o deputado Dari Pagung. eu gostaria, se possível, que fosse baixada de pauta de essa matéria, o número 4, para que a gente tenha tempo para conversar. É veto vencido. Qual a saída que a mesa pode oferecer para que... Então, derruba o veto, por favor, porque não tem nenhuma justificativa a manutenção desse veto. ela é totalmente inconstitucional. O veto é 100% inconstitucional. Naturalmente, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é um constitucionalista, Mazinho dos Anjos, acompanhado de outros colegas e deputados, farão uma avaliação naturalmente profunda com os olhos de ver. Não tenha dúvida. Aí eu pergunto aos deputados que nós podemos fazer a inversão da pauta, preservando a fase das comunicações para que nós possamos ir direto à fase da ordem do dia entrando na pauta com os vetos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos pedir a atenção devida à deputada e à ministra Irine Lopes com relação ao veto. Pela ordem, deputado. Pela ordem, deputado. Deputado Irine, só para fazer uma consideração com a deputada Irine. Deputado Irine, como Vossa Excelência apresentou essa matéria na legislação passada, na legislatura passada, caso dê algum problema, a senhora pode reapresentar nessa. E aí tem tempo suficiente para poder discutir a questão que tanto incomoda. Obviamente que isso pode ser, sim, uma saída, caso não haja outra, deputada Janete. Mas como se trata de uma questão referente às mulheres e é uma medida simples, não tem nada de inconstitucional na matéria, está certo? Tanto é que a consultoria da casa, a procuradoria da casa deu para ser favorável. Então, assim, eu só usarei essa medida como última medida, porque, de qualquer forma, será uma derrota. e a derrota não é para mim. Eu acho que não fica bem para o governo vetar uma matéria que claramente A mesa vai se dedicar para que seja feita uma avaliação profunda e o parecer necessário para alcançar os objetivos. Eu confio na mesa e confio nos representantes aqui do governo. Nós chegaremos a um acordo. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total para o Proédio de Lei complementar 42, da autoria do ex-deputado Bruno Lamas. Convoca a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer e parecer a matéria a deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, avoco a matéria para a relatoria e já dou o parecer pela manutenção do veto, tendo em vista que o projeto de lei de lei complementar de autoria do ex-deputado do Bruno Lamas. Ele está alterando a legislação que diz respeito a servidor público que está inconstitucional e nós mantemos o parecer pela manutenção do veto. Coloco em discussão os deputados da comissão o parecer. Não havendo o que ele quer discutir, coloco em votação. Sim, mantém o veto, não. Derruba o veto. Deputado Deninho Silva está presente. Como vota, deputado Deninho? Com o relator. Deputada Janete Sá. Acompanhe o relator. Deputada Raquel Lessa. Deputada Lucas Caramuzo. Deputado. Acompanhe o relator. Deputado Alcântaro Filho. Deputado Capitão Assunção. Com cinco votos sim pela manutenção do voto e dois votos não. Matéria pela manutenção do veto. Presidente, devolvo a matéria à presidência. Aprovado a manutenção do veto na CCJ. Coloco a matéria em discussão no plenário. Não havendo quem queira discutir. Deputada Irine Lopes. Ministro. Pode falar. Não, pode ir. Não, eu vou orientar. Eu vou orientar. Não, mas você quer do Brulã, mas. É do Bruno. É do Bruno. Primeiro é quem? Finalizada. Não, tem inversão. O da ministra é o quarto. Já foi votado. Presidente, é que a deputada Irine quer discutir, mas o primeiro é do deputado Bruno Lopes, não é isso? Pode orientar. Pode orientar. Eu não vou falar mais. A deputada Irine está abrindo mão. Generosa ela. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria, como líder do bloco parlamentar, orientar os deputados e as deputadas que votam conforme o parecer da Comissão de Justiça. Voto sim. Ok. O líder do governo encaminha pelo voto sim. Terminada a discussão. É em votação. Aprovada em plenário. Informa, senhoras e senhores, se tratar de veto é votação nominal. Vou abrir o painel. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Capitão Assunção solicita aos deputados que votem contrário ao veto esse PLC importante para todos os servidores públicos do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Nada. Deputado Assunção encaminha voto não. Liderança do governo encaminha voto sim. Base orientada voto sim. de oposição não. Vamos colocar o voto. Dari. 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 Estava correndo. Está aberto o painel. Está escrito no canto registrar voto. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, mais uma vez, só para esclarecer aos deputados, esse PLC é muito importante para todos os funcionários públicos. Muito importante, deputados. Por favor, compreenda esse momento. Compreenda o momento pelo qual nós passamos durante a pandemia. Obrigado, presidente. pela ordem, senhor presidente, também para poder contribuir. Salvo engano, esta questão já foi debatida aqui nessa casa e já foi resolvida, a razão pela qual não tem porquê o PL, porque não foi descontado exatamente por conta do período da COVID. Já foi resolvido. Deputado Dari, orientar ali o deputado do Zé Esmeraldo, só informando os deputados, a base do governo liderada pelo deputado Dari Pagu encaminhou o voto sim pela manutenção do veto. A DOC, nomeei aqui agora, nesse momento, a DOC, o deputado Capitão Assunção, líder da oposição, encaminhando o voto não. Então, nós temos aqui... Vamos lá, para a gente poder encerrar a votação. Os olhares voltados para o deputado Alain Ferreira, que nesse momento vota. Alain votou. Escaramuça. Tiago Hoffman votou. Ministra Irine Lopes para votar, hein? Deputada Irine Lopes. Vou deixar ela votar para nós, Camila Valadão. Está votando? Camila Valadão, deputada, sua votação, não procede de votação. Esse extract está conosco aqui no plenário da Assembleia, alemão do forró, conhecido nacionalmente, aliás, agora internacionalmente, pela turnê que fará mais uma turnê na Europa e nos Estados Unidos. Muito legal ter te recebido lá na presidência. Bom, vamos encerrar a votação? Passamos, então, ao resultado. Temos 17 votos sim, 7 não, uma abstenção, totalizando 25 votos. Nesse caso, fica mantido o veto. Comunique-se o governador. Item 2, discussão única no termo do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total, Projeto de Lei 321-22, ex-deputado Bruno Lamas. Mais uma vez, convoca a Comissão de Constituição de Justiça. Presidente, mais uma vez, avoco a matéria em caminho parecer pela manutenção do veto, tendo em vista que o projeto de lei, ele trata de alíquota, redução de imposto, sem nenhum indicativo pela Comissão de Finanças, do impacto financeiro ao governo do Estado. Então, o parecer é pela manutenção do veto do projeto de lei número 321-2022. devolvo a nãoenha discussão aos deputados membros da Comissão de Justiça. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação como vota deputado Deninho Silva, deputada Janete de Sá, deputada Raquel Lessa, deputado Lucas Caramussa, deputado Alcântaro Filho, deputado Capitão Assunção. Contrário ao relatório, senhor presidente. Deputado Mazinho vota sim, com cinco votos sim, dois não, matéria, parecer aprovado, devolvo a mesa ao presidente pela manutenção do veto. Ok, tendo sido apreciado na CCJ o item 2 da pauta, feito com que a avaliação da constitucionalidade, manutenção do veto, coloca a matéria em discussão no plenário, do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, não havendo quem queira discutir, em votação. Informe, senhoras e senhores deputados, por se tratar de veto, a votação é no painel eletrônico. Como encaminha a votação, o líder do governo? Senhor presidente, eu como líder do bloco parlamentar, eu quero orientar pelo voto sim, conforme o parecer da Comissão de Justiça. Líder do governo orienta a base do governo a votar sim. E os independentes também? Independentes? Os dependentes... Líder do governo encaminha voto sim, como vota, como encaminha o líder da oposição, a DOC, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, gostei de ouvir o líder do governo falando que os dependentes vão estar junto com ele, muito bom, com o governo, mas a oposição pede encarecidamente, senhor presidente, que os deputados compreendam a situação porque passam todos os motociclistas. Essa derrubada do veto é fundamental. Nesse caso, eu voto pela derrubada do veto e peço aos companheiros para que também acompanhem. Obrigado, presidente. O deputado Capitão Assunção encaminha voto não, o líder do governo encaminha voto sim, o painel já está aberto para votação. deputado Adilce Espíndola, deputado Alexandre Chambinho, Alain Ferreira, Bispo Alves, Camila Valadão, Dari Pagung, Engenheiro José Esmeraldo, Irine Lopes, João Cose, Mazinho dos Anjos, Vandinho Leite e Zé Preto. Obrigado. 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 Dari. Você está acompanhando a ordem do dia da sessão ordinária desta terça-feira. Então, finalizar a votação? Deputado Vandinho Leite, Vossa Excelência, sob os olhares da mesa diretora, vota nesse momento? Raquel, votou? Deputado João Cose. Presidente, meu voto é sim, mas eu não estou conseguindo sucesso aqui. Como é que eu faço? Luciano, deputado João Cose também necessita de apoio para registrar o seu voto. Não, mas eu não votei, não. João Cose, seu voto está registrado. Mais algum parlamentar? José Rocha Esmeraldo. Registra aí, Pablo Benbeck. Chamei o sósia de Roberto Carlos para te auxiliar agora. Roberto Carlos 2 aí, acerta ali para nós. Pablo Moribeck. Bom, os deputados que não obtiveram sucesso no painel. Deputado Pablo Moribeck. Vota como? Deputado José Esmeraldo. Vota sim? Sim. Então é importante registrar os votos. É importante registrar os votos deputado Pablo Moribeck e deputado José Esmeraldo e deputado Bispo. Sim. Deputado Bispo sim também. Então somando os demais deputados, temos no painel 18 votos sim, mais 3 votos somados do deputado José Esmeraldo, deputado Bispo Alves e deputado Pablo Moribeck somando 21 votos sim, 6 não, uma abstenção, totalizando 28 votos, 27 votos e 3 ausentes. Infaço do resultado. Fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Próximo item da pauta. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual de veto parcial ao projeto de lei 687-2019 de autoria do ex-deputado Carlos Vão. Convoco nesse momento a comissão de Constituição e Justiça. Receba a matéria, avoco para a relatoria, deu parecer pela manutenção do veto, pergunto aos deputados da comissão se querem discutir a matéria. Sem discussão, coloco em votação como voto a deputada Denise Silva. Com o relator, deputada Janete Sarr, deputada Raquel Lessa, deputado Lucas Escaramuça, deputado Alcântaro Filho. Contrário. Deputado Capitão São. Contrário ao relatório, senhor presidente. Deputado Mazinho vota com o relatório, cinco votos a dois, mantido o parecer pela manutenção do veto. Devolvo a mesa. Pela manutenção do veto é a votação finalizada na CCJ, coloco no plenário em discussão. Não há vento quem queira discutir, passaria a abrir o painel para a votação, mas antes ouço o líder do governo. Presidente, minha orientação é voto sim, conforme o parecer da Comissão de Justiça. Por favor, preciso da abertura do painel. Líder do governo, orienta a base, voto sim. Já está aberto o painel, por favor, registrarem seu voto. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputado Capitão Assunção. Deputado Capitão Assunção, solicitando a todos que votem pela derrubada do veto, haja vista que há um parecer da nossa procuradoria, que a gente possa enaltecer o trabalho do nosso, da relatoria, feita pela nossa procuradoria, que é totalmente constitucional. Obrigado, presidente. Não por isso. Derrubada do veto. Deputado Capitão Assunção, orienta a voto não. Líder do governo, orienta a voto sim. Pela ordem, seu presidente. É até interessante isso. Como que se veta um governo socialista, um governo que se diz socialista, vetar uma norma que facilita aos consumidores saberem da gratuidade do serviço. É o governo socialista a serviço dos banqueiros. Esse é o Brasil. Essa é a esquerda brasileira. Obrigado, meu amigo. Informando aos deputados que esse é o momento de encaminhamento de voto. Não é justificativo. Encaminhar sim ou não? Eu vou encaminhar o voto, mas muito me espanta, deputado Calegari, que eu respeito muito, deputado de direita, numa intervenção como essa, na iniciativa privada, obrigando o empreendedor a colocar placa no seu estabelecimento. Eu, quando fui vereador, eu sempre fui contra esses projetos de instalação de placas dos comércios, na vida do pequeno empreendedor, principalmente, porque isso atrapalha bastante o custo daquele empreendedor. Isso acaba virando para quem? Para o consumidor. Os mais pobres, que no final, que pagam esses custos, que são colocados, muitas vezes, obrigando o empreendedor a colocar custos na sua administração. Então, eu sempre fui contrário a esses projetos e continuo contrário, porque eu acho que esse tipo de projeto é contra a liberdade, a livre iniciativa, na verdade, não um projeto progressista de esquerda. Veja bem, muito obrigado pela ordem. Só para concluir aqui, não existe nenhum, nem réplica, nem térmica, é encaminhamento de votação. Beleza. Em dado momento, nós poderíamos tocar. É que foi citado o nome. Não, mas não pode. Nesse caso aqui, é encaminhar a votação de bancada. Eu estou abrindo até uma exceção, porque só que... Quero justificar o meu voto, então, senhor presidente. Quem poderia... Não tem votação ainda, não. Quero justificar o meu voto. Quem poderia encaminhar somente os líderes dos blocos. Então, eu estou fazendo uma exceção, tendo em vista, nós estamos começando agora. Então, vamos colocar a matéria, nesse momento, em votação. Em discussão pela ordem, presidente. Não, já terminou a discussão, ela está em votação. Só após a votação que pode fazer a justificativa de voto. Preciso que os colegas deputados coloquem o seu voto no painel eletrônico. deputado Alcântaro, deputado Calegari, deputado Bruno Rezende, deputado Zé Preto, deputado Pablo Muribeca, deputado João Cose, deputado Janete de Sá, deputado Irini Lopes. Então, só na justificativa do voto, caro nobre deputado Mazin, realmente, nós da direita somos defensores da iniciativa privada e dos empreendedores. Banqueiro não empreende. Banqueiro no Brasil vive de juros, da dívida pública, de um Estado inchado, gastador. Seria muito favorável a intervenção, a não intervenção do Estado, nas pedreiras, nos pequenos empreendedores. Nesses, a mão forte do Estado bate. No banqueiro, esse aí pode descer o lenho. senhor presidente, só para justificar a votação, também assim como... Não, mas eu não terminei a votação ainda não. Perdão, presidente. É por isso. Perdão. A justificativa de voto é só depois que você vota. Se você não votar e eu não finalizar a votação, não cabe. Eu tenho que finalizar. Finalizando, vai poder justificar. Podemos finalizar, então, a votação? Presidente, deputado Bruno Rezende ainda está votando. Deputado Bruno Rezende. O deputado Sérgio Menegheli, ele está de licença médica. Eu não sei se licença fica em vez de vermelho ou outra cor. Só para... a nível de dúvidas. Já foi lido, já. Vai incluir agora. Podemos finalizar? Finalizando, então, agora... Finalizando o processo de votação, nós temos 20 votos sim, 6 não, uma abstenção, totalizando 27 votos. Fica mantido o veto. Comunique-se ao governador. Você vai fazer o justificativo de voto? Ao canto. Seu presidente, justificativo de voto? Só para constar que eu também defendo o liberalismo econômico, mas nesse caso específico, a gente tem que privilegiar o que nos traz o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no acesso à informação e transparência, principalmente das pessoas mais necessitadas por isso, contra o veto, seu presidente. Obrigado. Passamos, então, ao quarto item da pauta. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 317-2022, de autoria de deputada Erini Lopes. Convoco a Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, recebo a matéria Projeto de Lei 317-2022. Avoco para a relatoria dou parecer pela manutenção do veto. Coloco em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, só aqui justificando o voto favorável ao veto nesse projeto, em especial por tratar aqui de alguns projetos sobre destacadamente escolas plurais. Eu sou totalmente contrário ao debate entre menores de idade de qualquer contexto ideológico. Fui autor da Lei Infância Sem Pornografia em Heracruz. Escola é lugar de se ensinar, onde o professor tem que, sobretudo, se ater ao que as famílias prezam para os seus filhos. Então, sou totalmente contrário com todo respeito a esse projeto, encaminhando dessa forma o meu voto pela manutenção do veto na Comissão de Justiça. Obrigado, deputado Alcântaro. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não tendo, coloco em votação. Sim, mantém o veto, não derrubo o veto. Como voto, deputado Denis Silva. Deputado Janete Sá. Deputada Raquel Lessa. Deputado Lucas Caramussa. Deputado Alcântaro Filho. Deputado Capitão Sussão. Sete votos sim, nem ou não. Aprovado o parecer pela manutenção do veto. Devolvo à presidência. Tendo aprovado na CCJ, coloco a matéria, nesse momento, em discussão no plenário, não havendo quem queira discutir. Passaremos ao processo de votação. Antes, eu ouço o líder do bloco, Daripa Gutt. Obrigado, presidente. Nós conversamos agora com a deputada Irine. Ela vai justificar na orientação dos votos. Eu faço um compromisso com a deputada de discutir com ela, esse ano, o projeto que é importante. Nós vamos sentar depois com o governo para que ela apresenta um novo projeto de lei. Ok. Sr. Presidente, eu fiz um acordo com o deputado Dari, que neste momento é nosso líder do bloco. Não é novidade aqui na casa fazermos acordos em relação a vetos. Tenho convicção, tenho convicção de que não há inconstitucionalidade, nem visto de origem, nada na matéria que eu apresentei. Mas, assim como em outros vetos, vou me sentar com o governo, fazer os acertos da justificativa, explicar o que eles quiserem que seja explicado e reapresentar para a votação em urgência o mais breve possível por ser de extrema importância para a vida das mulheres brasileiras. É um instrumento e capixabos, é um instrumento de combate ao feminicídio. Obrigada. Ok. Deputado Paulese, justificar meu voto. Não, não tem justificativo de voto. Está em encaminhamento, está em encaminhamento. Então, nesse momento... Você quer encaminhar? Não encaminho. Para a bancada? Para o nosso bloco? Eu recomendo votar pela manutenção do veto, porque aqui no telão a gente vê que só fala de lei Maria da Penha, ninguém pode ser contra isso. Mas, quando você verifica o texto, tem aquelas analogias de esquerda, ensino plural, uma coisa muito vaga, difusa, que depois, quando chega na sala de aula, na prática, é para adotrinar a criança na escola. Então, voto pela manutenção do veto e recomendo aí aos pares. Deputado Paulese, encaminha voto sim. Deputado líder do governo, encaminha voto sim. Então, nesse momento, estou abrindo o painel para votação. nunca se conquistou, vou ter que votar com o governo. Tem que seguir a recomendação, pô. Sete vetos do governo estão em pauta na ordem do dia, agora os deputados estão votando. são projetos votados e aprovados na legislatura anterior. Inclusive, o item que está em votação agora é de autoria da deputada Erine Lopes e dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a lei Maria da Penha nos estabelecimentos de ensino médio da rede pública estadual. A comissão de justiça deu parecer pela manutenção do veto. Caminhando para finalizar o processo de votação, deputado Bispo Alves. finalizando então o processo de votação, nós temos nesse momento 27 votos sim, zero não, uma abstenção, totalizando 28 votos. Fica mantido o veto, comunique-se ao governador. quinto item da pauta. Discussão única no sistema do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual de veto total para o projeto de lei complementar 35-2022 de autoria do deputado Gandini e também do ex-deputado Sérgio Magés. Convoca a Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, receba a matéria para o projeto de lei complementar 35-2022 de autoria do deputado Gandini e do ex-deputado Sérgio Magés. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça a voca para a relatoria é pela rejeição do veto tendo em vista que o projeto ele não altera a estrutura do cargo de analista executivo ele simplesmente coloca mais uma profissão para se poder fazer concursos públicos na classificação de analista executivo como geógrafos. O analista executivo tem direito, formação, história, tem engenheiro, tem várias formações e essa aqui é mais uma que está sendo incluída de geógrafo para futuros concursos públicos. Então o parecer é pela rejeição do veto tendo em vista que o projeto é constitucional. Coloco em discussão o projeto de lei aos deputados da comissão. Tendo ninguém para discutir a matéria coloco em votação como vota o deputado Deninho Silva. Deninho Silva vota sim. Deputada Janete Sá com o relator Janete Sá sim. Raquel Lessa também com o relator Lucas Escaramuça sim. Lucas Escaramuça sim. Alcântaro Filho pela rejeição do veto também. Sim. Capitão Assunção pela manutenção pela rejeição a favor do relatório pela rejeição. Ok. Eu voto também com o relator sete votos sim pela rejeição do veto. Devolvo a matéria ao presidente. Pela rejeição. Orienta antes é porque é a matéria. Pela comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto coloca a matéria em discussão no plenário não havendo quem queira discutir em votação antes porém eu ouço o lido do governo. Senhor presidente essa matéria foi protocolada no ano passado o deputado Gandini o deputado Sérgio Majeski e teve um acordo com o governo do estado então a nossa orientação é voto não e nós pela rejeição do veto quero aqui deixar claro que foi acordado com o governo do estado. Lido do governo encaminha base voto pela derrubada do veto voto não eu quero ouvir a liderança ad hoc da oposição presidente pela ordem o deputado o deputado já se encontra aqui mas só para informar que nós ouvimos aqui o deputado Gandini que é um dos autores do projeto de lei complementar e ele deu esse aval e dessa forma também nós vamos acompanhar pela primeira vez o líder do governo eu voto não não isso aí derrubar o governo primeira vez unidos e de mãos dadas a oposição em situação encaminham voto não painel o painel está aberto para início de votos senhor presidente eu gostaria de agradecer o voto é não é não agradecer o deputado de assunção pelo segundo voto no veto do governador neste momento os deputados estão votando o quinto veto da pauta e esse veto é a projeto do deputado Gandini e também do deputado Majeski o deputado Majeski da legislatura anterior e trata da carreira de analista do executivo incluindo a profissão de geógrafo inicialmente o plenário encaminha a votação pela derrubada podemos caminhar para o final nós estamos aqui aguardando ela votar ansiosamente é uma água é a primeira reunião dos deputados com matéria em pauta na ordem do dia para votação dos deputados desta formação desta legislatura essa votação é possível porque ontem na sessão após a sessão ordinária foram formadas as comissões de justiça e de finanças principalmente a comissão de justiça só para finalizar a votação então aqui nós temos já o registro dos parlamentares voto sim zero não 27 uma abstenção totalizando 28 nesse caso em fácil resultado fica rejeitado o veto encaminhe-se ao governador da decisão após em mesa para promulgação ouça o deputado Gandini autor da matéria só para justificar agradecer os deputados pelo apoio dizer que essa é uma demanda importante da associação dos geógrafos brasileiros foi um pedido para eles poderem participar dos concursos públicos do estado nesse cargo é um cargo que tem atribuições importantes e que tem total compatibilidade com o cargo de geógrafo assim como tem já a perspectiva do historiador do economista e vários outros cargos nós incluímos o geógrafo agradeço ao governo também a compreensão dessa situação e ter aceitado a gente encaminhar pela pela rejeição do veto ok deputado Gandini parabéns passamos então ao sexto item da pauta discussão única nos termos do artigo 66 parágrafo sexto da Constituição Estadual de veto total projeto de lei 437 de autoria do deputado Teodorico Ferraço convoco a comissão de Constituição e Justiça presidente recebo o projeto de lei número 437 de 2022 de autoria do deputado Teodorico Ferraço avoco para a relatoria e voto pela parecer pela manutenção do veto tendo em vista aqui que tem uma clara intervenção na iniciativa privada quando dar cortesia para todos os alunos da rede estadual em eventos e competições esportivas no estado do Espírito Santo então está aqui uma intervenção na iniciativa privada que é inconstitucional então a gente dá o voto pela manutenção do veto é como voto colocam em discussão algum deputado da comissão quer discutir a matéria não tendo coloca em votação deputado Deninho Silva como vota Deninho sim Janete Sá Janete sim Raquel Lessa Raquel sim Lucas Caramuça sim Alcântaro Filho rejeitando o relatório não capitão Assunção contrário também capitão Assunção cinco votos sim pela manutenção do veto dois votos não devolvo a matéria ao presidente matéria aprovada na comissão de condições de justiça pela manutenção do veto coloca a matéria de discussão no plenário não havendo quem queira discutir ouço o líder do governo líder do bloco para encaminhar a votação obrigado presidente conforme a o parecer da comissão de justiça voto sim encaminhamento voto sim vamos então nesse momento abrir o painel ali da liderança do governo voto sim vou colocar no só para informar que eu votei sim pelo veto nesse caso votei com o governo nesse caso porque sou contra qualquer forma de tentativa de dar almoço grátis para as pessoas não é assim que se funciona então concordo com o relator neste momento os deputados votam o veto do governo Alcântaro deputado Bispo Alves para votação deputado Coronel Wellington Dari Pagung deputado Fabrício Gandini deputado Hudson Leal deputado Lucas Polesi deputado Zé Preto registrarem seus respectivos votos de acordo com o parecer da Procuradoria Geral do Estado a proposta do deputado Teodorico Ferraz que é garantir aos estudantes das redes particular e pública que participam de eventos esportivos oficiais uma dispensa das aulas essa proposta acaba interferindo diretamente na execução dos serviços prestados pelas escolas e interferindo na organização do currículo escolar nesse caso essa iniciativa seria do governo do Estado da Secretaria de Estado da Educação vamos finalizar então faltando deputado Pablo Muribeca não finaliza aí para votar quer sim é porque é só você acertar ali aí dedão agora essa maquinazinha adora você Pablo sim ok passamos então a promulgar promulgar não a divulgar aqui o resultado 23 votos sim 4 votos não uma abstenção totalizando 28 votos em face do resultado fica mantido o veto comunique-se ao governador sétimo item da pauta discussão única nos termos do artigo 66 parágrafo 6º da Constituição Estadual de veto total projeto de lei 288-2019 deputado de autoria deputada Raquel Lessa convoca a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral a matéria deputado Mazinho dos Anjos receba a matéria projeto de lei 298-2019 de autoria da deputada Raquel Lessa que proíbe cobrança de taxa de religação de empresas prestadores de serviços públicos de água luz e gás em caso de corte de falta de pagamento parecer avoca a matéria para a relatoria do parecer pela manutenção do veto tendo em vista que essa regulamentação tem que ser feita pelos órgãos federais aqui no caso se for energia natel água eu acho que anel não sei mas o parecer é pela manutenção do veto coloca o projeto em discussão não havendo ninguém para discutir coloca em votação deputado Derninho como vota Derninho pelo parecer de manutenção do veto deputada Janete pela manutenção do veto pela manutenção do veto deputada Raquel Lessa autora do projeto pela rejeição do parecer deputado Lucas Caramuça manutenção do veto deputado Alcântaro filho contra o veto deputado Capitão Assunção contrário ao relatório contrário ao veto 4-3 coração margurado porra coração não 4-3 para manter o veto 4-3 4-3 pela manutenção do veto conforme parecer devolvo a matéria ao presidente devolvido aprovado pela manutenção do veto na CCJ coloca a matéria em discussão no plenário não havendo quem queira discutir vou abrir o painel para votação antes porém eu ouço o lido do bloco e o lido do governo deputado Dari Pagun presidente nossa orientação é voto sim conforme o parecer da comissão de justiça líder do governo e líder do bloco encaminha pelo voto sim o painel está aberto para votação não se manifesta agora os deputados estão votando o último veto da pauta que é a projeto da deputada Raquel Lessa que proíbe a cobrança de taxa de religação pelas empresas prestadoras de serviços públicos de água luz e gás em caso de corte por falta de pagamento e esse é o último veto da pauta somente após a análise deste veto é que novos projetos dos deputados podem ser avaliados e o presidente pela ordem formar os nobres nobres deputados que esse projeto de lei da deputada nobre deputada Raquel Lessa já passou lá atrás quando ainda era um projeto de lei já passou pela pela nossa procuradoria da Assembleia Legislativa com todos os respaldos condicionais e aí nós estamos agora invalidando todo o parecer dado pela nossa procuradoria mais uma vez obrigado presidente agradecemos sua colaboração deputado Vandinho Leite senhor presidente ao longo desses dois últimos anos na comissão de defesa do consumidor e aí votei não nessa nessa matéria acho inclusive justificar e aí talvez a a deputada Raquel voltar com essa matéria em algum momento talvez nesse ano legislativo não se possa mas no próximo no meu entender pode ser incluído novamente na verdade existe sim alguns exageros o que está sendo posto aqui e as pessoas quem me acompanha de perto sabe o quanto o quão liberal eu sou na frente econômica ou seja na economia mas nesse caso específico como ao longo desses anos presidente da comissão de defesa do consumidor eu pude observar vários exageros por parte das empresas inclusive essa relegação essa relegação nada mais é do que uma pessoa que já teve dificuldade com as suas contas ou seja já vai ter que pagar as dívidas e tem que pagar mesmo não estou dizendo aqui que não mas além disso eles colocam uma outra taxa que é uma taxa de relegação no meu entender uma taxa nesse sentido deputado mas em dos anos abusivo então eu entendo o veto mas acredito eu que tanto na parte jurídica até porque é uma lei de defesa do consumidor e o artigo 25 da condição federal não vou me lembrar aqui 24 da condição federal se eu não me engano no inciso 11 diz claramente que relações de consumo como podem sim ser legisladas pelas casas legislativas pelo Brasil então ou seja os deputados estaduais podem sim discutir essa matéria então eu gostaria de dizer é matéria concorrente matéria concorrente entre municípios estados e união ok então eu gostaria de deixar aqui claro o porquê dessa discussão inclusive eu tive na ASP para finalizar o assunto perdão senhor presidente eu tive na ASP já discutindo vários pontos nós melhoramos muitas questões principalmente com relação aos mais pobres no quesito das tarifas sociais de água e energia foram adequadas as tarifas sociais de água aos mesmos critérios da tarifa de energia ou seja base de salário mínimo até 3 salários mínimos nós conseguimos incluir ao longo desses últimos anos muita gente pobre para que pudesse pagar menos nas contas de água a EDP que também tinha muitos problemas com relação a isso fez um processo um pouco mais amplo depois de um trabalho em conjunto com a comissão de defesa do consumidor para incluir famílias de baixa renda nessa questão mas tem algo que nós precisamos resolver no meu entender e acho que vamos continuar lá na comissão discutindo esse ano inclusive com a ASP a taxa de religação no meu entender é uma cobrança sim abusiva senhor presidente deixa eu fazer a publicação do resultado e aí quem quiser justificar em breve nós poderíamos fazer então finalizando aqui a votação nós temos 14 votos sim 13 não uma abstenção totalizando 28 votos nesse caso fica mantido o veto comunique-se ao governador ouço nesse momento a autora para a justificação de voto depois ouço o Lucas Polé senhor presidente já informando que nós faremos uma convocação extraordinária logo após o finalizar da da justificação de voto como autora do projeto eu votei não até porque é um projeto muito importante onde as pessoas de baixa renda às vezes quando ela chega a cortar uma água uma energia ela faz um sacrifício danado para pagar e aí para religar isso para ela voltar a ter energia para ela voltar a ter água ela tem que pagar uma taxa e a gente sabe que a água é tão cara a energia é tão cara e a gente sabe a dificuldade que é isso então assim nós fizemos esse projeto de lei com a intenção de ajudar as pessoas de baixa renda porque nós sabemos a necessidade eu como mulher como mãe a gente sabe que tem muitas mulheres aí a rimo de família sabe a dificuldade que é então por isso eu agradeço aos meus pares que votaram contra a esse veto e temos certeza Vandinho você falou muito bem aqui explicou muito bem a gente pode voltar ao ano o ano que vem a colocar esse projeto né talvez combinar um pouco com o governo para a gente conseguir colocar esse projeto para efetivamente valer mesmo virar lei parabéns pela proposta deputado Lucas Paulese justificando senhor presidente votei pela derrubada do veto acompanho a posição do deputado Vandinho também sou um liberal economicamente só que a gente precisa falar que não existe liberalismo econômico sem competitividade as empresas que fornecem energia são monopólios gente o consumidor se ele não quer utilizar aquilo ele não tem uma outra opção de uma outra empresa então quando não existe competitividade regras de mercado aberto a gente tem que regular e essa é minha posição em favor dos menos favorecidos que passam pelas dificuldades que a deputada falou isso aí obrigado deputada Camila Valadão justificação de voto boa tarde deputadas deputados eu quero justificar meu voto inclusive tinha votado inicialmente sim revendo inclusive acompanhando o debate votei não nós sabemos quem são os principais impactados com pagamento de taxa de religação são as pessoas pobres muitas vezes mulheres solos no processo de criação dos seus filhos que tiveram a sua conta cortada por falta de pagamento além de fazer o esforço de pagar essas contas essas pessoas precisam ainda pagar a taxa portanto cabe a nós deputados e deputadas um olhar especial para essas pessoas mais carentes e ampliar direitos do consumidor possibilitando o acesso a bens básicos como a água e energia penso que é um dos nossos papéis por isso meu voto é não e infelizmente o veto permaneceu obrigado deputada Melo Valadão senhor presidente foi final meu amigo palavra de vossa excelência quero aqui parabenizar a sensibilidade da deputada Raquel Lessa aos deputados da legislatura anterior pela aprovação à procuradoria geral pelo parecer e lamentar a manutenção do veto nesse momento uma vez que essa pauta deveria ser uníssona respeitando obviamente os demais pares uma vez que ninguém aguenta mais pagar tanta taxa então assim é de fato abusiva do ponto de vista do CDC do código de defesa do consumidor e nós estaremos aqui deputada Raquel se vier a propor eventualmente outras matérias similares pode contar com nosso apoio porque ninguém aguenta pagar tanta taxa sobretudo taxas absurdas como a que vossa excelência se a teve e a população certamente estaria muito bem contemplada obrigado senhor presidente é deputado alcântaro com a palavra o deputado danilo baense logo depois a dilce espindo e os por último a deputada janete de sarro senhor presidente também depois eu quero justificar meu voto deputado tiago hoffman então é o último inscrito finalizando e deputado coronel hélio finalizando assim a justificação de voto deputado mazim também presidente eu gostaria de parabenizar inicialmente a deputada Raquel pela iniciativa durante a legislatura passada nós tivemos ali acompanhando o deputado vanginho leite como vice-presidente da comissão defesa do consumidor e realmente as pessoas às vezes elas têm uma dificuldade para pagar uma taxa insignificante de água às vezes é valor é quase igual a vinte reais depois vem uma taxa exorbitante né para a religação né nós fizemos um trabalho em muitos bairros aqui da grande vitória onde as pessoas inclusive estavam pagando uma taxa presente absurda né de taxa de esgoto cobrada indevidamente indevidamente nós tivemos visitando pessoalmente essas famílias e em muitos dos casos com mais de 50 famílias nós conseguimos que elas recebessem de volta valores que variaram de mil reais até 10 mil reais então parabéns deputada Janete e se Deus quiser em breve esse projeto pode ser reapresentado e nós certamente desculpa deputada Raquel e poderemos inclusive aprovar e que o governo sancione senhor presidente eu aproveito também para justificar meu voto que era aqui parabenizar a ilustre deputada Raquel Lessa um projeto digno de aplauso é uma cobrança abusiva como aqui já foi falado por vários colegas e com certeza o mais prejudicado são das classes mais humildes eu espero que vossa excelência possa representar esse projeto aqui na casa para que possamos ter êxito infelizmente hoje nós não tivemos mas eu queria aqui fazer esse registro senhor presidente por ter votado contra o veto deputado Thiago Hoffman senhor presidente eu quero justificar o voto eu reconheço a sensibilidade da matéria parabenizo a deputada Raquel Lessa pela iniciativa votei pela manutenção do voto senhor presidente pelo pelo vício de iniciativa pela inconstitucionalidade da matéria mas eu gostaria de me colocar à disposição da deputada Raquel Lessa para colaborar nesse debate acho que a gente pode envolver a agência reguladora e encontrar uma maneira de fazermos esse projeto novamente e conta com o meu apoio obrigado senhor presidente ok deputada Janete de Sá é bom falar também vai vai desculpa não e aí cumprimento os nobres colegas também para justificar o voto não apenas o meu porque sei que esse é o sentimento de toda a base do governo e de quem votou favorável a manutenção do voto mesmo porque todos nós entendemos que essa cobrança ela precisa ser revista já que ela impacta as famílias mais pobres certamente ela impacta as famílias mais pobres que muitas vezes tem que usar esses recursos para alimentação abrindo mão do pagamento de água de gás e de energia elétrica só que existe um problema da constitucionalidade e essas agências e essas concessionárias podem a qualquer momento entrar com uma ação de inconstitucionalidade porque de fato e é claro que invade competências no caso da energia elétrica eu falo isso para que as pessoas que estão nos ouvindo tenham a clareza do que nós estamos fazendo aqui no caso da energia elétrica e do gás invade a competência do governo e da agência reguladora no caso no caso da no caso da água invade a competência municipal nós estaríamos legislando no lugar dos vereadores porque a água muitos casos são Cezã mas muitos casos são o SAI e muitos municípios são o SAI então nós estamos invadindo a competência que não é do deputado estadual é do vereador em tratar disso e por fim nós rasgamos contratos feitos com essas agências com as concessionárias através do Estado e dos municípios com essas agências ou seja o nosso Estado ele não é de rasgar contrato por isso junto com meus colegas da base com o líder do governo e com o presidente dessa casa nós queremos nos colocar à disposição deputado Tiago Hoffman que falou também nessa linha para tentar encontrar um caminho que contribua para minorar o sofrimento das famílias mais pobres de nosso Estado deputado coronel Wellington senhor presidente senhores senhoras deputadas nós cumprimentos a todos os ouvintes da TV Assembleia queria justificar nosso voto não nesse projeto em detrimento justamente da dificuldade que as famílias capixabas passam enquanto da crise econômica que nós estamos passando e no momento em que eles mais precisam desse recurso para prover a subsistência das famílias dos seus familiares e das demais contas que são decorrentes da criação da família e utilizar esse recurso para somente pagar essa taxa de religação nós sabemos que as concessionárias elas não podem cobrar pela água e sim pelo tratamento que dá a água no Espírito Santo e sabemos que o esgoto sanitário é vinculado à taxa de água então isso cada vez mais impactando a economia e sobre a maneira de forma sobre a maneira as pessoas menos favorecidas por isso nosso voto não e realmente assim eu creio que todos os senhores e senhores deputados para uma próxima oportunidade em que esse projeto vir nós temos que realmente aprovar esse projeto do deputado Janete como sendo um projeto viável Raquel não é é só a irmã sem as mesas exato que é um projeto viável economicamente para as pessoas menos favorecidas obrigado coronel com a palavra o deputado capitão Assunção e depois por último Calegari depois de Assunção e depois Mazin dos Anjos finaliza presidente em primeiro lugar quero parabenizar a deputada Raquel Lessa lá da nossa querida região do noroeste do Espírito Santo pelo brilhante projeto que certamente se nós conseguíssemos derrubar esse veto faltaram acredito que quatro votos somente nós estaríamos beneficiando o povo mais necessitado necessitado do Espírito Santo tal a magnitude desse projeto mas infelizmente o governo entrou tratando tratando mas espero que esse projeto volte para essa casa porque é muito importante é de fundamental importância que o povo seja reconhecido nessas atrocidades que essas empresas prestam elas não dão um centavo para o povo mas sabe limpar o pobre sabe limpar o necessitado mas o mais importante que eu quero tratar disso presidente e eu chamo a atenção dos deputados principalmente os mais novos são 16 deputados novos prestem atenção como que a Procuradoria Geral se destaca se esmera esmiúça para entregar na Comissão de Justiça algo sem teor de constitucionalidade prestem atenção nisso quando chegar esse veto busca lá o parecer da Procuradoria Geral da Assembleia como que a Procuradoria Geral vai estar eivada de vícios constitucionais e perceba uma coisa muito importante principalmente para os 16 novos deputados sempre vai ser o mesmo parecer da Procuradoria do Estado sempre vai ser o mesmo parecer observem isso eu não estou brincando percebam bem tal a facilidade que eles vão querer achar dentro da Assembleia Desativa em decorrência disso de um parecer contra o C contra o V lá do Estado nós estamos deixando de enaltecer o mais necessitado nós perdemos hoje o dia por causa desse projeto tão importante e se os senhores e as senhoras olharem agora mesmo vão perceber que é um parecer contra o C contra o V do Governo do Estado diferentemente do que tem feito diuturnamente diariamente a nossa Procuradoria Geral que tem feito um excelente trabalho para que nós deputados não venhamos a ser taxados de fornecedores de projetos de lei inconstitucionais então é um trabalho que tem que ser valorizado e eu peço aos deputados que olhem isso aí esses pareceres que lá atrás só para fechar seu presidente faltando um minuto esses pareceres que lá atrás quando o projeto começou a passar para ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça teve que ter um brilhante trabalho lá da Procuradoria Geral e nós perdemos tudo isso hoje e quem mais perdeu foi o povo capixaba obrigado presidente capitão Assunção deputado Calegari Boa tarde um abraço a todos que estão aí aos nobres deputados do PL aos nossos amigos das galerias que estão aqui assistindo a mais esse evento cívico aos amigos da mesa diretora bom e causou repercussão ontem a questão levantada que eu tive o prazer de levantar dos das câmeras colocadas no uniforme dos guardas penitenciários da polícia penal do Espírito Santo que será colocada por ordem do governador e eu quero colocar bem claro aqui que essa questão é uma questão que envolve e eu já fiz requerimento já fiz requerimento ao governador para saber quais são as medidas para resguardar a privacidade do policial penal quais são as medidas para verificar inclusive o custo o aumento provável e exorbitante de custos vale lembrar que as penitenciárias do Espírito Santo estão precisando de muito mais coisas do que câmeras na roupa dos policiais muito mais as reclamações que eu recebo são imensas desde o plano de cargos e salários e aqui hoje teve um veto a respeito de questões de servidor público que foi derrubado felizmente mas desde questões do plano de cargos e salários dos policiais penais até questões relacionadas a própria segurança dos presídios caro coronel Hélio sabe do que eu estou falando é da área de segurança e nós vamos combater sim vamos combater essa tentativa esdrúxula do governo essa tentativa sacana do governo de mais uma vez beneficiar quem vagabundos bandidos que estão nas penitenciárias muitas vezes vivendo gordo mais gordo que um porco cevado e isso não pode acontecer então vamos levantar essa questão e aí eu entro em uma outra questão caro deputado bispo bispo Alves meu parceiro de bloco caro deputado Lucas Polesi o que que acontece muitos parlamentares quando forem um policial penal pedir voto para eles ouço aqui policiais penais quando você for quando o deputado vier pedir seu voto para a reeleição ele vai dizer que não está por você mas cuidado porque tem deputado que vota é de acordo com o que o governo dá para ele de emendas e não de acordo com consciência e nunca vai bater por você numa questão fundamental como essa o seu indireito individual a um mínimo de segurança no seu trabalho obrigado forte abraço obrigado deputado deputado último inscrito deputado Mazinho dos Anjos boa tarde presidente boa tarde deputados deputadas fazer uma justificativa de voto bem bem rápida primeiro parabenizando o projeto da deputada Raquel Lessa mesmo com o entendimento da maioria dos deputados eu acho que quase todos que essa taxa Lucas ela realmente é abusiva a votação da base do governo principalmente quem votou sim foi em relação a constitucionalidade do projeto o projeto ele é inconstitucional nós não podemos intervir em concessão federal como a de gás e a de energia se fosse o projeto só com a Cezan água que é estadual aí sim a gente poderia se manifestar nesse projeto pela constitucionalidade mas esse projeto ele é inconstitucional então nós não discutimos capitão Assunção o mérito do projeto nós não analisamos para discutir o mérito porque nem chegou no mérito porque o projeto foi considerado inconstitucional pela comissão de constituição e justiça então foi nesse ponto que ele foi arquivado né foi derrubado o projeto pela manutenção do veto pela inconstitucionalidade do projeto não pelo mérito dele pelo mérito nós entendemos que realmente essas taxas são abusivas que essa casa tem que fiscalizar essas empresas muitas empresas vão lá no pequeno produtor a empresa principalmente de energia a EDP e cobra taxa abusiva deputado Gandini do pequeno produtor do pequeno empreendedor do cidadão isso nós temos que fiscalizar sim mas não podemos passar um projeto inconstitucional então é nesse ponto que a gente votou sim pela manutenção do veto pela inconstitucionalidade presidente do projeto obrigado obrigado deputado Mazin conforme acordo em plenário nós vamos derrubar a sessão e eu estou convocando a próxima sessão extraordinária 16 horas e 15 minutos preciso deputados para que marquem suas presenças já vou derrubar a sessão e abrir o painel para registro de presença está encerrada a sessão pode abrir o painel já para registro de voto tem o painel e registro pronto o presidente Marcelo Santos encerrou a sessão ordinária desta terça-feira e convocou uma sessão extraordinária na primeira parte sete vetos do governo a projetos aprovados na legislatura anterior foram analisados seis foram mantidos e um foi derrubado minuto nós vamos abrir já para a sessão extraordinária a pauta é o projeto de resolução proposto pela mesa diretora que reordena as comissões permanentes da assembleia legislativa a comissão de criança e adolescente vai tratar desse assunto unicamente ficando a questão da política sobre drogas com outra comissão permanente a cidadania o tema cidadania volta a ser tratado pela comissão de justiça e assim direitos humanos serão apenas uma comissão o saneamento que estava na comissão de saúde nas atribuições da comissão de saúde vai voltar vai ficar agora com a comissão de infraestrutura essas são algumas das alterações propostas pela mesa diretora da assembleia o projeto deu entrada hoje no expediente foi lido e foi aprovado o regime de urgência para que a tramitação se desse de uma forma mais séria e assim pudesse entrar em votação em sessão extraordinária boa tarde senhoras e senhores deputados está aberta a sessão havendo o core invocando a proteção de Deus declara aberta a mesma e convido o delegado Danilo Baez a fazer leitura de um versículo da bíblia sendo assim solicita tudo se coloca em posição de respeito apocalipse 3 20 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo amém nesse momento fica dispensada a leitura da sessão anterior antes porém declara a mesma aprovada conforme disponibilizado no site da assembleia não há expediente a ser lido passamos então imediatamente a fase da ordem do dia e tem um discussão único regime de urgência projeto de resolução 01-2003 da mesa diretora que dispõe sobre reordenamento de visão e atribuições de cargo de comissões permanentes da mesa diretora na forma que especifica publicado no alho digital 14-2-2023 convoco e consulto as comissões e seus respectivos presidentes comissão de justiça finanças para oferecer em conjunto parecer oral a matéria deputado Thiago Hoffman deputado Mazinho dos Anjos concordam? comissão de finanças de acordo senhor presidente concordam designe nesse momento presidir as comissões reunidas deputado Thiago Hoffman senhor presidente e a mesa diretora também avoco a matéria para relatar o projeto de resolução projeto 01 de 2023 que altera o artigo 24 dispõe sobre o reordenamento e divisão das atribuições dos cargos de comissões permanentes e da mesa diretora na forma que especifica conforme a resolução que está aqui todos estão cientes da resolução das mudanças então senhor presidente o projeto é constitucional e também pela comissão de finanças voto pela aprovação do projeto em discussão pela mesa senhor presidente também pela aprovação do projeto em discussão não havendo queira discutir coloque em votação como vota deputado masinho dos anjos com o relator voto deninho silva com o relator deputada janete com o relator deputada raquel lessa com o relator deputado lucas caramussa com o relator deputado alcântaro com o relator deputado capitão assunção com o relator obrigado capitão assunção seu voto é simbólico aprovado na comissão de justiça na comissão de finanças como vota deputado masinho dos anjos a lista da finança por favor como vota o deputado Alexandre Chambinho com o relator deputado engenheiro José Esmeraldo com o relator deputado João Coser com o relator deputado Adilson Espíndola com o relator deputado Calegari com o relator deputado coronel Elton com o relator deputado delegado Danilo Baense com o relator senhor presidente devolva a matéria à mesa aprovada olhando os votos da mesa também como vota primeiro secretário João Coser com o relator deputada Janete com o relator deputado Marcelo Santos com o relator com o relator aprovado senhor presidente devolva a matéria coloco nesse momento depois de sido aprovado pelas comissões reunidas em mesa de diretora coloco a matéria em discussão no evento quem queira discutir em votação deputados que a própria permaneça como se encontra os contrários se manifestem aprovado por unanimidade a mesa para promulgação eu pergunto ao deputado o deputado não o secretário-geral da mesa para que eu possa fazer leitura das comissões e das suas composições estava aqui aqueles que você tinha vou fazer leitura das respectivas das comissões não alcançadas ontem apenas CCJ e comissão de finanças e amanhã eu também estarei divulgando ao número de membros vou fazer isso amanhã a mesa de diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo com base nos artigos 3.2 e 3.7 do regimento interno em concordância com as lideranças dos dois blocos parlamentares o primeiro composto pelos partidos PL, PTB, Republicanos e o segundo composto pelo PT, PDT, PSDB, PSOL, PSB, Patriota, PSC, Podemos, União, Brasil e Cidadania e respeitando o disposto no parágrafo 1º do artigo 38 do regimento interno resolve artigo 1º o número de membros efetivos e suplentes das comissões permanentes para o bienio em fevereiro de 2023 janeiro de 2025 fica fixado da seguinte forma as comissões de segurança e agricultura nove membros comissão de cooperativismo sete membros comissões de educação de infraestrutura direitos humanos de saúde e meio ambiente cinco membros comissões de assistência social de turismo e desporto de cultura e defesa do consumidor ciência e tecnologia três membros artigo segundo ficam as vagas de membros efetivos e suplentes das comissões permanentes dispostas no artigo 1º distribuído da seguinte forma bloco PL PTB republicano dez membros nas comissões de nove membros três nas comissões de sete membros dois nas comissões de cinco membros dois e nas comissões de três membros um bloco PT PDT PSDB PSOL PSB Patriota PSC Podemos União Brasil e cidadania dezoito membros nas comissões de nove membros seis vagas nas comissões de sete membros cinco vagas comissões de cinco membros três vagas comissões de três membros duas vagas artigo terceiro respeitadas as indicações efetuadas pelo líder dos blocos parlamentares as comissões permanentes a exceção da comissão de justiça e finanças ficam constituídas da seguinte forma a exceção dessas duas comissões que já foram indicados os membros e já ter sido feita a eleição das mesmas comissão de desporto ao meio ambiente de proteção ao meio ambiente e aos animais membros titulares Gandini Janete de Sair Ine Lopes Calegari Lucas Polese suplentes Bruno Rezende Tiago Hoffman Camila Valadão Sérgio Meneghelli Coronel Wellington comissão de cultura e comunicação social titulares Irine Lopes Gandini Sérgio Meneghelli suplentes Camila Valadão Dari Pagung e Coronel Wellington comissão de educação titulares Dari Pagung Tiago Hoffman Gandini Alcântaro Filho e delegado Danilo Baense suplentes Bruno Rezende Camila Valadão Raquel Lessa Lucas Polese Capitão Assunção comissão de defesa da cidadania dos direitos humanos membros titulares Camila Valadão Irine Lopes Alain Ferreira Lucas Polese Capitão Assunção Presidente pela ordem essa comissão pela nova resolução é apenas comissão de direitos humanos Sim, mas como a resolução foi aprovada agora e só publica amanhã aí ela já sai dessa nomenclatura Perfeito, presidente Por enquanto ela ainda se mantém Muito obrigado Suplentes Danilo Silva João Coser Pablo Muribeca Alcântaro e Calegari Comissão de Saúde e Saneamento Titulares Bruno Rezende Pablo Muribeca Zé Preto Calegari e Hudson Leal Suplentes Camila Valadão Tiago Hoffman Mazinho dos Andes Lucas Polese e Coronel Hélito Comissão de Cooperativismo Titulares Alain Ferreira Irine Lopes Bruno Rezende Raquel Lessa Dilce Espíndola Hudson Leal e Calegari Suplentes Janete de Sá Dari Pagung Tedorico Ferraz Zé Preto Lucas Caramussa Capitão Assunção e Lucas Polese Comissão de Agricultura Titulares Lucas Caramussa Dilce Espíndola Janete de Sá Dari Pagung Raquel Lessa Zé Preto Alcântaro Lucas Polese e Coronel Hélito Suplentes Engenheiro José Esmeraldo João Cosia Mazinho dos Andes Gandini Pablo Moribeca Alain Ferreira Capitão Assunção Delegado Danilo Baense Bispo Alves Comissão de Defesa do Consumidor Titulares Vandinho Leite Deninho Silva e Delegado Danilo Baense Suplentes Bruno Rezende Janete de Sá e Bispo Alves Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado Deninho Silva Mazinho dos Andes Tedorico Ferraz Engenheiro José Esmeraldo Pablo Moribeca Delegado Danilo Baense Capitão Assunção Coronel Hélito João Cosa Suplentes Camila Valadão Alexandre Xambinho Dari Pagung Raquel Lessa Eleni Lopes Alcântaro Filho Hudson Leal Lucas Polese Raquel Lessa Comissão de Turismo Comissão de Turismo Titulares Alain Ferreira Janete de Sá Coronel Hélito Suplentes Pablo Moribeca Lucas Scaramuza e Bispo Alves Comissão de Ciência e Tecnologia Titulares Pablo Moribeca Tiago Hoffman Delegado Danilo Baense Suplentes Camila Valadão Alexandre Xambim Coronel Hélito Comissão de Infraestrutura Titulares Alexandre Xambinho João Cosa E Hudson Leal Suplentes Tiago Hoffman Engenheiro Zé Esmeralda e Lucas Polese Comissão de Assistência Social Titulares Raquel Lessa Camila Valadão e Lucas Polese Suplentes Janete de Sá Alain Ferreira e Capitão Assunção São essas as comissões Pela ordem Pela ordem Deputado José Rocha Meraldo Queria Solicitar Vossa Excelência Tendo em vista que eu disse a Vossa Excelência desde o início que só queria fazer parte da comissão de finanças como membro efetivo nada mais então peça a Vossa Excelência para retirar o meu nome da suplência eu tenho pavor de suplência nós sabemos disso tá certo pedi a Vossa Excelência deputado Zé então peço a Vossa Excelência que retire meu nome de todas das comissões que foram que foram colocados meu nome sem a minha autorização não quero suplência importes alguma peço que seja registrado em ata somente a comissão e nesse momento acatando o pedido do deputado Zé Esmeraldo ele se desliga das indicações de membro suplente Vossa Excelência por exemplo tem um gerismo a ser suplente não tem da mesma forma que o Excelência então determinado aqui a solicitação acatando a mesa a solicitação do deputado Zé Esmeraldo ou se deputado eu gostaria de pedir Vossa Excelência que também faça substituição na comissão de agricultura agricultura hoje titular o Zé Preto colocando João Cosa e Zé Preto na suplência só um minuto por favor comissão de agricultura quem tirar quem Zé Preto como titular colocando na suplência e o só fazer a troca e colocar quem João Cosa ok João Cosa como titular então feita aqui a alteração com a quiescência dos membros né dos respectivos titular e suplente acatado pela mesa diretora vai constar em ata então nesse momento deputado João Cosa só uma um agradecimento ao deputado Zé Preto pela gentileza e o líder do nosso bloco pela condição correta nesse caso muito obrigado me sinto contemplado e feliz para cuidar lá da minha rocinha e dos agricultores do Espírito Santo ok então nesse momento tendo em vista o plenário aprovou a inversão da pauta nós passaremos agora nesse momento a fase senhor presidente pois não não sei se é de interesse de todos os deputados nós estamos aqui com todos os deputados praticamente presentes a gente aproveitar para eleger as presidências e vice-presidências para que as comissões possam funcionar eu pediria aos colegas deputados nós podemos então no acordo de plenário encerrar a sessão a partir daí fazer a eleição das comissões podemos? então com acordo em plenário com aprovação de todos os deputados nesse momento está encerrada a sessão para que as comissões possam decidir quem conduzirá a presidência vice-presidência nesse bienio que se inicia seu presidente se o presidente vai começar com o meio ambiente eu gostaria de ser o segundo na comissão de educação direitos humanos terceiro então pela ordem cultura em quinto lugar pela ordem de chegada ciência e tecnologia em quarto você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário nesta terça-feira foram duas sessões uma ordinária e uma extraordinária na primeira sessão sete vetos do governo a projetos aprovados pela legislatura anterior foram analisados seis foram montidos e um foi derrubado o veto derrubado trata da inclusão da carreira de geógrafo entre as profissões aptas a exercer o cargo de analista do executivo e também em sessão extraordinária foi aprovado o projeto que reorganiza reordena as comissões permanentes da casa e redefine atribuições das mesmas uma das mudanças é o retorno do colegiado de políticas sobre drogas você pode saber mais sobre essas alterações no nosso portal de notícias e mais tarde às dez da noite no jornal Panorama continue com a nossa programação teve a Assembleia mais perto de você e a Assembleia E aí